As férias estão chegando e muitas pessoas incluem seus pets nos planos de viagem. Mas para isso é importante tomar alguns cuidados com a saúde do bichinho. Algumas dicas são fundamentais, como manter o controle de carrapatos e pulgas em dia. Segundo Mariana Capelanes Flock, médica veterinária e consultora técnica da Elanco, os carrapatos e pulgas podem transmitir doenças potencialmente graves, inclusive aos humanos. Esses parasitas, além de causar transtornos cutâneos, então onde ele pica, causar prurido, uma coceira, vermelhidão local ou alguma reação alérgica mais exacerbada, esses parasitas também podem transmitir doenças para o sangue e também, no caso das pulgas, a transmissão de vermes. Então, o que a gente precisa lembrar? Que é preciso utilizar produtos para que a gente proteja os nossos cães e os nossos gatos de carrapatos e pulgas sempre. Atenção também aos vermes, pois o intestino e o coração do pet podem estar em risco. Os vermes, muitas vezes, eles são muito silenciosos, eles ficam ali dentro do organismo do animal, a gente muitas vezes não consegue ver e esses animais sofrem muito com a presença dos vermes, principalmente dentro do intestino, do seu trato digestivo. E, além dos vermes intestinais, a gente não pode esquecer também do verme do coração. A girofilariose, que é essa doença que a gente conhece como verme do coração, é uma doença bastante comum, principalmente nas regiões litorâneas do Brasil, é transmitida através de um mosquito. O verme do coração pode ser prevenido com o uso de medicamentos. Então, quando a gente pratica a prevenção, a gente consegue, então, proteger o nosso animal e para que ele não desenvolva essa doença, que é uma doença tão grave e tão importante. Para os tutores que têm animais idosos, são necessários cuidados especiais, como manter ele aquecido caso vá para uma região fria, já que algumas doenças podem apresentar piora nessas temperaturas. O mesmo vale para o calor, que também oferece riscos aos bichinhos. Diferentemente das pessoas, cães não transpiram para dissipar o calor excessivo. Atenção também aos tratamentos contínuos. Mesmo durante a viagem, a família deve manter em dia as medicações que o animalzinho precisa. Por fim, o ideal é que o pet seja levado ao médico veterinário para uma avaliação geral de saúde antes da viagem. Assim, é possível saber se ele está preparado para a programação da família nas férias. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Leno Falck.